Acontece uma tragédia como essa, a gente ainda tem gente querendo se aproveitar politicamente com mentira. Veja esse gráfico que o Pedro Barciela fez, o Pedro Barciela fez, que acompanha nossas redes, das menções que demonstram interesse das pessoas que surfam a internet sobre determinados assuntos durante os dias, que eram dias que se falavam de tragédia. Aí você vê dois picos enormes aqui nessa linha vermelha, e essa linha vermelha é uma linha que cita o presidente Lula. Ele falou, opa, deixa eu ver o que é isso que viralizou na internet. E o que é que tinha viralizado? Principalmente dois vídeos. Um do Alexandre Garcia, Alexandre Garcia que hoje em dia trabalha na revista Oeste, o Alexandre Garcia falando que tem que ser investigado porque a suspeita é de que, por causa do PT, três represas que o PT teria construído tinham sido abertas ao mesmo tempo gerando aquela inundação. Como é que vive? O cara foi porta-voz de ditadura? Não, o cara foi porta-voz. O cara ocupou o cargo, que é o cargo da pessoa que fala e é mais ouvida do país. O porta-voz da República é o mesmo cara que ocupou esse cargo durante a ditadura, que hoje em dia vai com a cara lavada sem medo do que pode acontecer. Repito, as pessoas dormem sem medo. O que a gente torce para acontecer de verdade? Para que a revista Oeste, que é assim, ela insiste em manter ele e várias outras pessoas como ele, propagadores de notícias falsas, mentiras, fake news é isso, é mentira, é mentira que essa revista Oeste pague o preço que a Jovem Pan está pagando. Sabe qual a notícia de hoje, da Jovem Pan? A notícia de hoje é o seguinte, que a Jovem Pan agora não vai ter mais programação de 10 da noite às 6 da manhã. Jovem Pan enxuga mais e dá nova ordem envolvendo programação. Não vai ter mais programação de 10 da noite às 6 da manhã, vai ficar só com reprise e música. Perdeu quase todos os jornalistas. Por que está colhendo os frutos das notícias falsas? Nenhuma empresa mais quer anunciar na Jovem Pan. Nenhuma empresa mais quer anunciar. As pessoas que ela conseguiu ter como audiência eram pessoas que se viciaram em notícia falsa, mas ela não pode dar notícia falsa, senão perde a concessão, que está no limite de perder a concessão. Então ela criou uma seita que não pode mais alimentar com aquilo que a seita gosta de consumir. Aí essa seita abandonou a Jovem Pan, que está igual um navio apontado para baixo afundando, todo mundo pulando fora. E aí para onde foi a turma que estava dançando no convés da Jovem Pan? Foi para a Revista Oeste dançar as mentiras que agora estão sendo espalhadas na Revista Oeste. Porque sim, o que Alexandre Garcia fez é contar uma mentira de uma irresponsabilidade, de uma insensibilidade. O que é que já aconteceu? O advogado-geral da União, Jorge Messias, já fez um tweet hoje dizendo que vai processar. Determinei à Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia a imediata instauração de procedimento contra a campanha de desinformação promovida pelo jornalista, Alexandre Garcia. É inaceitável que nesse momento de profunda dor tenhamos que lidar com informações falsas, com mentira. Com mentira. 46 mortos, Edom. Meu irmão, 46 mortos são quase 15 mil entre desalojados e desabrigados. 46 desaparecidos, 46 mortos e 46 desaparecidos. Isso. 46 mortos, 46 desaparecidos e 15 mil pessoas, quase diferente de desalojado e desabrigado. É que um, os dois não podem ficar em casa. Só que um não tem nem casa de amigo para ficar. Tem que ficar em algum abrigo que é oferecido pela Prefeitura, pelo Estado, ali pelo Exército que faz aquelas tendas. 15 mil. 15 mil. Aí, o governo, ah, o Lula deveria ter cancelado, não cancelado, isso é até uma discussão que é válida. Mas um fato, o Alckmin estava lá, que é o presidente em exercício, e estava com oito ministros, sete ou oito ministros de Estado lá. Então tinha, sim, a presença do governo federal. Temos que ser justos com o que merece justiça. Então esse é um fato. E olha a outra coisa que viralizou na rede, e viralizou porque o Gustavo Gayer divulgou. Sabe quem é o Gustavo Gayer? Aquele mesmo cara que disse que os macacos tinham QI acima de gente. É o cara que me convocou para CPI do MST. Me convocou, na verdade ele convocou o Eduardo Moreira Araújo, que eu não sabia quem era, e depois vieram me dizer que era eu. O cara errou o meu nome, para tu ver como o cara estava bem informado dos assuntos. Olha o que o Gustavo Gayer postou. Lula proíbe que... Gente, ele está fazendo uma pergunta? Ele está fazendo uma suposição? Ele está ventilando uma hipótese? Ele está afirmando? Câmera 3. Ele está afirmando? Lula proíbe que doações para as famílias atingidas no Rio Grande do Sul sejam entregues até que ele possa chegar para tirar fotos. Isso é um absurdo. Se esse cara não tiver que pagar nenhuma punição... Se esse cara não for punido, irmão, ele é um deputado federal, ele não está fazendo uma pergunta, ele não está levantando uma hipótese, ele não está falando, vejam nesse vídeo a suspeita. Por que o Alexandre Garcia, que tem que ser punido exemplarmente também, a Revista Oeste tem que ser punida exemplarmente para dar palco, por isso? O Alexandre Garcia, eu não gosto nem de usar ainda, porque senão parece que está passando pano, mas ele ainda fala o seguinte, tem que investigar, e aí conta uma mentira gigante. gigante, ou seja, está 100% no erro, tem que ser punido totalmente. Esse aqui não diz nem que tem que ser investigado, não diz nem que é uma suspeita. Ele afirma, Lula proíbe que doações para as famílias sejam entregues até que ele possa chegar. Vamos ver qual o vídeo que a menina gravou, e aí depois vem, como é que é, William? Quem me conhece, sabe. Quem me conhece, sabe. Quem me conhece, sabe que eu nunca seria capaz de falar um negócio desse. Ela já fez, inclusive. Já fez, a gente tem aqui. Então, vamos mostrar primeiro a mentira que ela contou. Olha que loucura, gente. Vamos contar a mentira que ela contou, vamos lá. Vamos passar a mentira que ela contou. Pessoal, aqui é a Samara, presidente da UPA de Sarendi. Estamos aqui em Lajado, fazendo apoio à PAMA e às ONGs aqui da região para fazer recolhimento dos donativos de ração que estão assistindo para a região. Chegamos agora no centro de distribuição de Lajado e recebemos a informação de que não vai ser liberado alimentos para serem feitos a doação, esse trabalho que os voluntários estão fazendo, porque eles têm que aguardar o presidente Lula chegar em Lajado para fazer foto e vídeo e publicação em cima das doações. Então, assim, o que é a política? O pessoal está aqui, as pessoas se voluntariando, ONGs ajudando, o pessoal se mobilizando de cidades de todo o Rio Grande do Sul e fora do estado para a região do Vale do Patuari. E as doações... Não, 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 bota o finalzinho, por favor. É muito importante o finalzinho. Não estão sendo liberadas para serem distribuídas para a população, para os animais e para as pessoas que estão precisando, porque tem que aguardar o presidente Lula chegar na região para fazer distribuição dos donativos. Então, só para... A gente vai passar essa informação, que seja divulgada aí para o pessoal, para a gente ver como que funcionam as coisas. As pessoas passando fome, passando necessidade e estão esperando vir fazer politicagem em cima da tragédia alheia. Então, só para repassar a informação. Só para repassar, tá? Então, isso aqui é para que seja divulgado, isso aqui é para repassar a informação. Aí vamos ver o que ela grava depois. Vamos ver o que ela grava depois. Vamos lá. Quem me conhece sabe. O momento, quem me conhece sabe. Aqui é a Samara, bom, tá? Desculpa a qualidade do vídeo, porque eu estou na estrada. Estou com pouco sinal aqui, pouca luz. Estou na estrada, voltou do elagiado. Eu fiz um vídeo e foi repassado só no grupo da minha ONG. Eu não sei como esse vídeo vazou, tá? Não sei como vazou. Obrigada, melhorou. Ela pede para divulgar. E tanto que eu disse para as meninas não repassarem. E isso, acho que acabou vazando. Que eu estava possuída, porque eu tinha acabado de sair lá do centro delagiado. E sim, nós não recebemos doação hoje de manhã lá. Disseram que não teria. E que nem a gente falou para vocês, passaram para nós que... Só que daí agora, né? Política, ninguém. Daí ninguém falou nada, né? Nós estivemos lá, tá? Eu acabei me expressando errado, porque eu estava muito revoltada no momento. Eu falei sim sobre o presidente Lula no vídeo que está rolando. Me expressei errado pela raiva. Então seria o presidente Alckmin que está em exercício, tá? Então é isso, que o presidente não viria. Falei no nome do Lula. Me equivoquei no momento. Nós estamos aqui ajudando diretamente nas populações afetadas. Como vocês viram, eu estou fazendo lives ao vivo, vídeos ao vivo, para o pessoal acompanhar nosso trabalho, conhecer o que está fazendo. E para quem quiser ajudar. Não tenho partido político, não sou filiada a nenhum partido, tá? A minha luta é única e exclusivamente pelos animais, tá? Eu não tenho filiação a partido político nenhum. Me expressei errado no momento. E era um vídeo que eu não... Tanto que não foi publicado aqui na página, tá? Foi um vídeo que eu mandei na hora e eu mandei para as meninas do grupo que não era para ser postado, tá? Não era para ser postado. Não era para ser postado. Ela fala para repassar. Porque foi no momento que eu fiz na raiva. Ela fala para repassar. Deixa eu buscar mais informações. E esse vídeo que eu mandei só para as integrantes do meu grupo vazou. Está rolando por aí. Intrigante. Peço desculpa. Eu adoro as coisas que saem, né? Mas sim, foi nos passados, informação. E eu estive, sim, no centro de distribuição de lajados. Está bom dela. Ela mandou só para as intrigantes. Porque é isso. Causador de intriga. Né? Ela fez uma... Nesse momento, ela fez uma live ao vivo, né? Que ela estava gravando. É espetacular. É igual aquele cara que chega para mim e fala assim, você tira uma selfie minha? Ela fala, pô, mas se eu tirar uma selfie tu, não é selfie, né? Se a live não for ao vivo, não é live. Mas tirando aqui as besteiras que ela fala ali, ela está nervosa porque viu que... Ela viu que foi pega numa mentira enorme e está com medo do que pode acontecer com ela em termos de punição. E tem que acontecer. E tem que acontecer, porque senão as pessoas não vão parar de agir dessa maneira. E tem que ser exemplar a punição. Tem que ser exemplar. Ela se enrola e conta mais mentira. Porque ela fala assim, eu deixei muito claro que não era para repassar. A gente assistiu no vídeo, por isso que eu cheguei ali e falei, preste atenção, preste atenção nesse pedaço. Ela falou, estou mandando essas mensagens para repassar, para divulgar. E, gente, ô, 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 Vívia, um monte de gente morta. Não tem romance nenhum. Não tem eufemismo nenhum. Um monte de gente morta. Com uma tragédia monstruosa. Aliás, essa semana, infelizmente, espera-se mais chuva pesada. Espera-se em três dias uma quantidade de chuva, que é o dobro da média por mês. E o número de desalojados e desabrigados triplicou. Porque na terça-feira passada, a gente noticiou aqui 5 mil pessoas, agora são 15 mil. O número de mortos dobrou. Ainda tem muita gente desaparecida também. Ela pegando carona nessa tragédia e dando uma informação absolutamente errada. Muita gente precisando de ajuda. E liberdade de expressão não é isso, gente. Não é isso. Liberdade de expressão não é você chegar e tem, assim, um pão de açúcar, aquela cerquinha, para você não pular lá de cima da pedra. É você chegar para uma criança e falar assim, pode pular e que não machuca, não. Ah, eu estava só falando para ele. A tua mentira causou uma morte. O cara pulou. E é isso, gente. Eu estou fazendo essa comparação mais tosca possível, porque o que várias mentiras fazem é isso, chamar um monte de gente para pular num lugar que mata. Para tomar uma atitude que mata. Para apoiar um projeto que mata. Então, essas mentiras são propagadas. E volta o post do Gustavo Geyer, porque a gente não... Se eu pudesse deixar no final uma mensagem, mas, assim, fixa, fixa, eu queria deixar isso aqui. Não tem aspas, tá? Tem aspas. Ele está dizendo que ela que falou isso? Não está. Não está. Única aspas aqui, pelo tirar fotos. A frase é do deputado Gustavo Geyer. A frase é do deputado Gustavo Geyer. Ele já pagou o post, é claro, né? Por motivos óbvios, ele já pagou o post. Mas está lá, irmão. O print é eterno. Tanto que está aqui. Tanto que eu já recebi. Eu recebi. Lula proíbe afirmação que doações para as famílias atingidas no Rio Grande do Sul sejam entregues até que ele possa chegar para tirar foto. Um deputado poder fazer um negócio desse, um senador como o Marco Duval poder chamar a coletiva de imprensa para mentir. É tudo uma grande palhaçada. Conselho de ética não existe. Besteira. Comitê, conselho. A pessoa está até brincando, está tendo esse detalhe, né? A pessoa estava falando que antigamente, pessoal, os pais estão falando assim, ô filho, você vai assistir qual conjunto hoje? Conjunto. Chamavam conjunto antigamente, né? Então, conjunto de ética. Não tem nada. De ética, não tem nada. Por que não tem nada? Porque se uma turma dessa pode seguir fazendo isso sem nenhum tipo de penalização, sem nenhum tipo de punição. E a gente queria deixar aqui o Frei Sérgio, me mandou uma mensagem. Eu fiz a minha contribuição. Eu doei esse final de semana. Doei 500 reais. Cada um pode doar uma coisa diferente. Tem gente que pode doar 2 reais, tem gente que pode doar 5 reais, tem gente que pode doar 5 mil reais, muito mais do que eu consegui doar. Mas ele está com um projeto que se chama... Se vocês conseguirem, gente, só para ficar simples, porque aí é muita informação no celular, é dificílimo de ler. Só pegar a chave do Pix, tá? Só pegar a chave do Pix para a gente colocar na tela, por favor, tá? Porque nem que fique grandão, meio distorcido, porque o que importa para as pessoas, para elas verem, poder tirar um print de tela, é a chave do Pix. O projeto se chama... Vocês já estão na tarde? É, mas está muito pequenininho, está muito pequenininho, Helga. Se a gente puder, por favor, colocar a grande, só para facilitar as pessoas que estão assistindo, o que é muito importante, é um projeto que é uma missão, sementes de solidariedade. Como eu falei para vocês, várias plantações foram destruídas, várias plantações de pequenos agricultores foram destruídas. Então, você tem várias instituições, organizações, movimentos sociais juntos, entre eles o Movimento dos Pequenos Agricultores, entre eles a Fundação Padre Josino, e todos estão com uma missão de não só ir nos lugares, ajudar, doar coisas emergenciais, mas também ajudar nessa questão das sementes, das plantações, porque essas pessoas vão passar um problema de fome. Fome. Que é o que ninguém pensa. A gente só vê aquilo que é o hoje e tem que ver. A casa que foi destruída, o lar que foi desfeito, a rua que foi levada. Agora, para os próximos meses, o problema é fome. Fome. Porque foram destruídas plantações inovas. Então, eles estão com um projeto ali, a chave Pix na tela. Quem puder doar qualquer valor para esse projeto, para essa iniciativa que se chama Sementes de Solidariedade, quem me mandou a mensagem, está como um dos coordenadores, é o Frei Sérgio. Vocês podem dar um Google. Um santo homem, um santo homem que dedicou e dedica a sua vida a estar ao lado dos camponeses do Brasil, nessa questão da luta pela terra, ajudando aquelas pessoas que são desassistidas e que muitas vezes não têm nem perto delas, nem perto delas, a proteção da lei. Tem o bico do fuzil da milícia do fazendeiro. Tem a ponta do fuzil da milícia do fazendeiro. E algumas pessoas moram nesses lugares defendendo, dependendo daqueles que são o alvo do fuzil. Frei Sérgio tem uma história de vida maravilhosa. Eu falei com o Frei Sérgio que eu quero visitar, eu quero estar com eles lá, podendo fazer alguma coisa. Hoje vou passar o dia vendo aqui questão de agenda, se eu consigo ficar fora algum período para ajudar. Mas se não conseguir também, a nossa missão aqui é tentar organizar a ajuda. e eu peço para todos aqueles que puderem contribuir. O PIX está aqui, 3365-4419-001-007, que é o CNPJ. Então, esse é o CNPJ que tem que ser utilizado para fazer o PIX. Então, a gente pede essa ajuda para todo mundo e se solidariza com as milhares de vítimas e se posiciona veementemente, radicalmente contra essas pessoas que têm desinformado no momento onde a gente deveria simplesmente ajudar.